Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Rio World, na tribo das crianças despreparadas, e eu acho que eu tenho que remover essa parte aqui, né? Isso aqui já não faz mais diferença não, isso aqui. Eu esperei terminar aqui algumas pesquisas, né? Coloquei pra refazer aqui as poltronas. Opa, casamento em andamento. Carolina e Gerson vão se casar, beleza. Vai dar um bônus aí da hora pra eles. Como o Mosquito é um psicopata, já tem uma rivalidade ali com o Kenta, né? Já nos dois já não se bica, já é legal, já. Quanto menos os dois passarem um perto do outro, é melhor. Mas como o Mosquito é um psicopata, eu tava pensando em utilizar ele pra dar aquela caprichada nos... Por enquanto, comeu sem mesa porque tava sem... Mas eles estão com os bônus muito bons, ó. Se eu pegar menos seis aqui por esquartejar corpo humano, não tem problema, porque o psicopata, ele não pega esse... esse debuff. O psicopata. Ele não pega esse debuff, então seria interessante eu fazer uma mesa separada de açougueiro pra esquartejar os humanos, ou então esquartejar aqui mesmo e colocar o mosquito pra fazer. Vamos fazer um teste? Tarefas. Vamos aqui esquartejar, adicionar mais um, esquartejar criatura. Detalhes. Quem vai fazer? Esquartejar humanos, sim. Esquartejar animais, não. Permitir fresco. O trabalhador vai ser o mosquito, certo? Vai dar um debuff de menos seis na colônia inteira, mas esse debuff é fixo. Ele não vai aumentando quanto mais corpo vai esquartejando. Esse debuff aumenta pra quem esquarteja, mas como ele é um psicopata, ele não passa por isso. Entendeu? Então eu vou usar a carne humana pra fazer ração, pra fazer combustível, essas coisas. Tipo, é melhor usar pra fazer combustível direto, porque pra fazer ração eu preciso gastar um pouco de matéria orgânica vegetal, né? Pra fazer ração primeiro. Eu vou ter um pouco, um ganho maior, mas mesmo assim acho que não é legal. Então eu vou fazer sempre aqui. Só o mosquito pode esquartejar corpos humanos agora. Vamos pôr aí como um teste, porque eles estão bem fora do estresse aí. Temperatura aqui tá ok, porque não tem telhado, né? Pelo menos não deveria ter. Arquiteto, zona e área. É, e o Neuroi telhado aqui, ó. Aqui não vai telhado. Aqui não vai telhado. Deixar claro aqui pro jogo, né? Porque senão ele não entende. Eles não conseguem entrar, né? Também. Por isso que eles não conseguem construir o telhado, né? Porque acho que, se eu não me engano, eles não conseguem andar aqui dentro. Eles não conseguem pisar em cima do gerador. Se eu olhar aqui na estatística de sala, por exemplo, aqui não aparece como cômodo. Tá vendo? Não tem cômodo aqui, ó. É uma estrutura que ocupou o espaço inteiro aqui dentro. E eu posso pegar mais uma aqui em cima pra produzir mais energia ainda, né? Mas, por enquanto, não tem necessidade. Por enquanto, tá bem de boa. Quenta tá se curando ali que ele teve uma treta com alguém. E de equipamento aqui, o Alexandre tá finalizando os equipamentos. Eu coloquei o Elonos pra começar a produzir escultura enorme, né? De calcário, de madeira, essas pedras que eu não tô usando. E madeira, porque quando eu tiver uma certa quantidade aí, eu vou acumular e vou vender essas esculturas pra ganhar um troco, né? Ou trocar por outros materiais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem guia. Utilize isso aqui. Aplicar o projeto. Faltam umas lâmpadas aqui, né? Vamos colocar agora. Faltou uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui. Nas esquinas, né? Manter o troço iluminado aqui. Vou botar uma lâmpada aqui. Onde mais vai pra ficar iluminadinho. Posso pôr uma aqui e uma aqui. Na verdade, aqui. Pra iluminar em cima. Aí. Projeto técnico aplicado, armamento compactado. Então, isso aí apareceu aqui agora pra mim. Aqui, ó. Não. Aqui. Armamento compacto. Eu já tinha feito, não tinha? Caramba, achei que eu já tinha feito isso aqui. Bom, enfim. Agora eu tenho dois projetos que foram aplicados, né? A pesquisa continua. E vamos acelerar aqui agora o jogo. Vamos esperar mais um evento aí. Deveria ter uma lâmpada aqui, né? Uma lâmpada aqui. E uma lâmpada aqui. Energia agora não falta. Opa, rolou uma obra-prima aí, ó. Já não criou uma poltrona de pele de urso obra-prima. Vamos ver o bônus que tá dando. Mais 40, ó. De beleza. Comerciante de produtos variados, None Polvo. Lá vem eles. Vamos ver o que eu posso negociar com esses caras aqui. Combustível, como é que eu tô? Tô com 214 de combustível. Vamos lá, Jefferson. Faz as honras. Negociar. Esses caras são tribal, né? Ó, eles não têm mais nada pra oferecer de... De... Como é que é o nome? Componente. Queria comprar componente. Eles têm 1024 peças de prata pra vender e não tem nada de interessante. Pra mim, fora... Não, eles não têm ouro. Quem tem o ouro sou eu. Eles não têm nada de interessante mesmo. Não têm nada, nada, nada. Tem madeira, mas eu não quero. Medicina também não. Eu posso dar presentes pra eles aqui agora, né? E aumentar a minha intimidade com eles aí. Minha amizade, né? Mas não. Por enquanto, é só isso. Eu vendi meus múfalos todos, né? Eu entreguei meus múfalos todos de presente e fiquei com duas fêmeas agora. Ela ficou prenha e pariu uma fêmea. Ok? Terminou a pesquisa aqui de rifles de precisão. Até que enfim. Vamos voltar aqui na tela de pesquisa. A próxima pesquisa agora é produção de medicamento. Pesquisar pra gente fabricar a nossa medicina aí. Ok? Vamos lá? Deixa eu desacelerar aqui um pouco pra gente falar um pouco a respeito das pesquisas que foram feitas aqui. Eu tô cheio de material pra pegar aqui de pedaço de escória pra fazer mais aço, porque meu aço só tem o 12, mas não tem problema. Deixa eu ver. Tudo certo aqui. Eles vão construir as coisas. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui nessa área. Não? Só faltam as armadilhas mesmo, mas pra pesquisa de madeira, tem madeira pra pegar, então tá tudo certo. Vamos lá. Cinto escudo eu comentei no episódio passado, né? Ou não? Acho que não, mas cinto escudo vai plaste e aço, vai... Detalhes aqui, ó. Cinto escudo. Vai dois componentes, vai aço e vai plaste e aço. Tá? É um negócio bom, mas é caro, né? Dois componentes é bem caro, porque... Como é que funciona o cinto escudo? Aqui, ó. Cinto escudo. Um dispositivo repulsor de projéteis, ele tentará impedir projéteis ou estilhaços recebidos, mas não faz nada contra ataques corpo a corpo. Corpo a corpo ou calor. Ele também impede o portador de disparar e se desligar instantaneamente, ser atingido por uma granada de pulso eletromagnético, tá? Então, o cinto escudo só serve pra projéteis, né? Ele não serve pra... Ele não serve pra corpo a corpo, né? Então, pra sair na porrada aí, ele é inútil, né? Eu vou colocar aqui detalhes, né? Vamos pôr pra fabricar, é claro. Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa de sempre. Vou pôr pra produzir até ter um. Não vou contar os equipados. E produzir cinto escudo de sessenta a cem. Sempre vai ficar um disponível. Um cinto escudo. Não precisa pausar quanto satisfeito. Leva pro melhor estoque. Qualquer trabalhador... Não. Tem que ter pelo menos dez de fabricar. Pronto. Aí. Beleza. Fora isso. Pesquisa. A cápsula de transporte. Construa cápsula de transporte lançáveis que você pode usar para enviar pessoas e suprimentos a longas distâncias pela superfície do planeta. Pode ser usado para invadir, viajar, enviar presentes e muito mais. O nível de tecnologia da sua facção é neolítico. Ah, então isso aqui é sobre a pesquisa, né? Mas isso aqui é basicamente o que a cápsula faz. Então, agora que eu já fiz a pesquisa, eu libero duas coisas. O primeiro é a cápsula de transporte. O segundo é o lançador da cápsula de transporte. É o mesmo esquema da... Da... Por exemplo, daqui do... Do morteiro, tá? Não pode ter teto para você construir onde vai o lançador da cápsula. Tá? Então, para fabricar é aqui, se não me engano, na mesa de usinagem. É... Adicionar tarefa. Cadê? 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 Não, é direto. Desculpa. É aqui, ó. É no diversos, né? Diversos, ó. Tá vendo? Cápsula de transporte. É uma cápsula de carga lançável, de viagem suborbital, capaz de transportar pessoas, itens ou animais. Pode ser usada para transporte, ataque surpresa ou reforçar as batalhas. E o lançador da cápsula. É uma porta de abastecimento para o lançamento de uma cápsula de transporte. Os lançadores de cápsula podem iniciar como um grupo, mas os lançadores devem ser colocados em um lado... Ué, quer dizer, um ao lado do outro, né? Mas os lançadores devem ser colocados um ao lado do outro. Então, por exemplo, se eu for construir os lançadores, tá vendo que do lado ali aparece um foguetinho do lado ali, ó? É onde que vai ser lançado. Onde eu poderia fazer isso aqui? Aqui embaixo, né? Nessa área aqui, ó. Eu não tenho nada para fazer isso aqui ainda, mas eu vou usar essa área aqui para poder fazer. Então, seria mais ou menos assim, ó. Certo? E aí as cápsulas de transporte. Se eu não me engano... Peraí, deixa eu lembrar. Só um detalhe aqui da cápsula de transporte. Eu acho que tem que esperar terminar isso aqui para poder construir a cápsula. Tenho quase certeza. Tem que esperar terminar isso aqui para poder construir a cápsula. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho aço para isso. Bom, deixa eu ver de pesquisa. Já foi, né? Agora, armas de precisão. Muito importante. Que é isso aqui, ó. Eu quero começar a fabricar... Os rifles de precisão. Muito bom o rifle de precisão. Fora isso, eu também preciso de uns equipamentos melhores por meus colonos que são responsáveis pelo melee, né? Mas eu preciso de roupas melhores, né? Para ir para a porrada. Não pode ir para a porrada aí de qualquer maneira. Se não, você toma uma paulada aí, uma concursão e acabou. Já cai desmaiado na primeira. De qualquer maneira, eu vou pôr para fabricar aqui uns rifles de precisão. Vou pôr para fabricar... Dois, quatro, seis, oito, pelo menos. É caro, é demorado. Oito. Para fabricar, ele vai oito componentes e sessenta aço. Ou seja, né? É caríssimo. Beleza. Vamos requisitar uma... Vamos chamar aqui o Império Caído? Vamos lá. Não, não é o Império Caído, desculpa. É o... Alouberio. Solicitaram a caravana de comércio. Custa 15 de prata. Comerciante de produtos variados, comerciante de combate ou produtos exóticos? Comerciante de produtos variados. Que eu quero comprar... Componente. Concordo em enviar uma caravana de comércio? Ela vai chegar aí dentro de alguns dias. Ok. Já era. Já pedi. Espera quatro dias para chegar. Tranquilo. Então, já usamos aí. Beleza? Essa já foi. Agora tem que esperar a caravana chegar. Para a gente poder fazer esse comércio aí. Comprar o... O material. Já tem ali. Já tem ali. Lembra que eu coloquei aqui para... Nesse estoque aqui. Para ser... É... Armas e vestuário de combate. Somente com qualidade alta. Tá lá. Eu coloquei de 90% a 100% de bom além da área. Tá vendo? Fez a jaqueta de artilharia boa. Já está guardada ali. Aqui é meu equipamento de ponta. Vamos passar um telhado aqui. Expandir a zona de telhado. Passar um telhadinho aqui. E passar um... Um fio daqui até lá. Pode ser por aqui mesmo. Não tem problema. Vou colocar umas lâmpadas aqui dentro. Eu já tenho lâmpadas coloridas agora, né? Posso, por exemplo, colocar aqui... Energia... Não. Desculpa. É mobília. Eu posso escolher a cor. Vou colocar, por exemplo, o verde aqui dentro. Uma verde aqui. Uma verde aqui. Uma verde aqui. E uma verde aqui. Vai ficar tudo verdinho aqui dentro. Cada hora. Deixa eu só botar esse fio aqui mais até aqui embaixo. Senão não vai chegar na lâmpada. Pronto. Beleza. Acho que tá explicado as pesquisas feitas até agora, né? Cinto escudo. Já foi. Cápsula de transporte. Já foi. Armas de precisão. No caso, libera o rifle de assalto e o rifle de precisão. Mas o rifle... De assalto. Ele é bom, mas ele só tem 31 de alcance. O rifle de precisão, ele tem um tiro um pouco mais lento. Mas ele tem mais precisão. E tem um alcance de 45. Ele é muito apelão. Pelo menos na minha situação atual aqui, ele é muito apelão. Ok, vamos continuar. Tem bastante coisa pra pesquisar ainda. Vamos lá, vamos acelerar isso aqui. Bom, depois de um tempão, né? Até que enfim o Randy resolveu mandar trumbos raros pra gente, né? Deixa eu ver como é que eles estão chegando. Eita pomba! Um, dois... Seis trumbos? Nossa, aqui dá muito cor, hein, mano? Será que eu consigo matar esses bichos tudo? Daria pra arriscar, né? Ixi, pior que eles podem tentar entrar por aqui, mano. Putz, se eles entrarem por aqui, vai... Caramba, se eles entrarem por aqui, pode zoar meu esquema. Porque aí eles vão desarmar todas as... Putz, agora já era. Agora já foi. Chegou uns comerciantes aqui. Deixa eu dar uma olhada com o Jefferson aqui. Vamos lá negociar. Deixa eu acelerar aqui um pouco. É pra ver agora, viu, Jefferson? Putz, eles entraram mesmo, ó. O que esses caras têm? Tem nada. Tem um componente, vou comprar. 228. Confirma. E agora? Esses trumbos estão aqui dentro. O que eu posso fazer? Estão machucados. Nenhum deles ficou ferido a ponto de sangrar. Não, ficou sim. Vários ficaram. Ixi, um monte. Ficou sim. É só esperar. Só esperar. Ou eu poderia encurralar eles, né? Ixi, chegou mais comerciantes. Como é que eu posso fazer? Essa encurralada neles. Eu posso aproveitar que eles estão aqui dentro. E fechar essa área aqui, ó. Eu fechando essa área aqui. Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, nossa, eu queria tudo esses trumbos aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, ó. Mas não com madeira, é claro. O que eu tenho de material aqui mais? Eu tenho mármore. Vou fazer que fechar com mármore mesmo. Estrutura. Parede de mármore. Até aqui. Vou botar uma porta aqui que eu preciso entrar lá, né? E aí comida, eu vou dando pra eles a comida conforme eu vou tentando domesticar eles. Quem é que tem minha melhor domesticação aqui? Eu acho que é o Kenta, né? É, domesticar. Aqui é o pior, aqui é o melhor. É o enguia. Então o enguia agora passa pra um mosquito também que pode ajudar. O enguia tem 15. Você pode parar. E a Jana vai construir essa parede aqui quando ela estiver no esquema. Vai comer primeiro, Jana? Aí, beleza. Prioriza essas paredes aí. Os alubérios estão partindo e o nonepolvo tá aqui. Mas o nonepolvo, eles são tribal. Cadê o comerciante? Aqui. Prioriza. Cadê? Eles têm componente? Tem. Não, não tem. Eles estão com 890 e pouco de prata, mas, mano... Deixa quieto. Ajuda a Jana aí, gente. Prioriza, 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 prioriza... Tem que ser assim, eu vou fazer o quê? Ela não constrói na sequência? Aqui, aqui... Ah, tá, é porque eu não pus construção. Pus pra limpar o sangue. Prioriza, prioriza, prioriza... E prioriza. Vai, Jana. Travar esses múfolos aí. Ok. Volta aqui. Prioriza, prioriza... Prioriza. Eu quero todos esses múfolos aí, mano. Muita grana pra deixar passar, assim, de bobeira. Prioriza. Aí eles vão ficar travados aqui. Eles vão ficar travados aqui. Aí, boa. Eles estão travados aqui dentro. Nossa senhora, esqueci que eles estavam machucados. Esse tá morto? Não. Morte em 12. Morte em 3. Morte em 11. Esse não tem perigo. E esse tem morte em 20. Então vamos começar pelo morte em 3. Mas eu acho que eu não consigo salvar esse. Vamos tentar. Resgatar. Acho que não dá tempo. Chegou o comerciante de produtos variados que eu solicitei. Esse aqui... Morte em 11. Quem é meu outro médico mesmo? Que eu já esqueci. O Elonos? Caramba, o Elonos tem 13 em medicina. Resgata esse trombo aqui. Esse aqui tá caído também. Morte em 10. Depois do Elonos é o Jeffs. Depois é a Jana. Vamos tentar salvar esses bichos. Invasão. Mecanoides. Pior que eu tô sem armadilha nenhuma. E eu tô com duas... Nossa, mano. Onde é que vão vir esses mecanoides? Só isso? Libera. Eita! Isso não é bom. Trombo morto. Um já morreu. Esse não morre mais. Bom, eles vão vir tudo por um caminho só. Eles vão dar de cara com a caravana. Esse aqui é a Lobéria? Ixi, mano. Tem que ir lá negociar com os caras. Pera aí. Isso aqui vai dar ruim, mano. Os caras tão dentro da minha Kill Box. Eu quero os componentes tudo. 38. E quero o aço. 314. Eu vou ter que gastar 2.588 pra pagar isso aí. Eles tem carne humana. Eles comprariam carne humana. Deixa eu ver o que eu vou vender pra esses caras aqui. Fio do diabo, não. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo. Minhas roupas, né? Eu tenho bastante roupa pra vender. Pode vender esse colete. A jaqueta, não. Vamos vender as tocas. Que aí é bom que ele faz outras roupas. Toca de lã de Mega Preguiça. Vende o casaco. Vende... Vende as roupas tudo. O Jefferson faz outras. Ok. Vende a cerveja. Não. Aqui eu comprei, né? Coloquei pra vender a cerveja. 800 e pouco. Asgan, não. Brilho. Vende o brilho. Penoxilina, não. Vende o baseado de fumo. Vende a pele de trumbo, não. Tem outras peles aqui que eu posso vender. Pele de camelo. E vou pagar 11 aí no resultado. Então tá bom. Confirma. E traz essa galera pra cá. Porque o bicho vai pegar aqui agora. Meu Deus. Isso vai dar ruim. Eu vou ter que presentear esses caras de novo. Nossa senhora. E eles chegaram a passar. Kenta e o Elonos. E cadê o Jefferson? O Jefferson tem que dar um... Um adormecida nesses bichos aqui. O Kenta caiu. Caiu todos? Beleza. Jefferson. Resgato Kenta. Pega a arma. Como é que ficou minha... Com esses caras? Como é que ficou a minha situação? Com o Aloberio. É, 64 ainda. Beleza. Não perdi quase nada. Pega tudo aqui dos caras que deixou cair. Pega isso aqui. E... Tem um trumbo aqui que acho que é meu, né? Não. Não é meu, não. É pra domesticar também. Vamos, gente. Trabalhar. O Elonos. Tá se curando ali, mas tá se curando meia boca, né? E o Jefferson também vai trabalhar. O que sobrou aqui pra mim? Morte em 20 horas. Morte em 9 horas. Pegou uma infecção extrema. Não vou conseguir tratar esse bicho. O Elonos precisa de resgate. Quem? O Elonos. Resgate esse cara aí, Elonos. Mano, foi um couro. E eu perdi uma torreta, né? Bom, pelo menos tá embaixo da... Tá ao ar livre, mas tá embaixo da... Do telhado. O mosquito já tá indo carregar já. Rapaz, mas foi uma treta. E esses trumbo aqui eu tenho que tentar pegar tudo pra mim, né? Domesticar tudo. Vamos ver se eu consigo. Um morreu aqui. Apodrece em 1.9 dias. E esse aqui tá em repouso. Ok, vamos aguardar. A enguia tá tentando ali, né? Broto de Ambrosia. E vamos acelerar. E vamos acelerar. O Elonos tomou um couro. Preciso de umas armaduras melhores, né, mano? Na pesquisa aqui, ó. As armaduras boas... Cadê? Cama de hospital. Scanner. É depois do multi-analisador, né? Fabricação. Armadura de reconhecimento aqui, ó. Capacete de reconhecimento. Armadura potente. Armadura de fuzileiro, ó. Armadura catafrática. Eita, capacete catafrático. É só os poderosão ali na ponta ali. Mas por enquanto a gente usa o que tem, né? Um monte de corpo humano aí. E aí eu trago os corpos humanos pra cá. Deixa eu liberar aqui pra corpo humano. Porque ele não vai apodrecer. Estoque. Cadáveres. Cadáveres humanos. Permitir fresco, né? Crítica. Copio as configurações. E colo em todas aqui. Aí, boa. Com um monte de coisa ali no chão. Mano, sei que a treta foi bonita, viu? Eu não achei que os mecanoides iam conseguir encostar, não. Mas eles conseguiram. Vai acabar apodrecendo esses corpos aí, né? Estão dando prioridade pros mecanoides. Elonos, já pega a sua espada de volta. E o Kenta, pega a sua plasma e suor de volta quando você levantar. E beleza, vamos acelerar. Queria trazer esses corpos pra cá. Queria trazer esses corpos pra cá. Tá, mosquito. Ah, o mosquito não tá esquartejando porque ele não tá cozinhando. Entrou um pato ali na brincadeira. Aí, boa. Como é que tá a temperatura aqui? Dois graus. Show. Eu consigo recuperar essa amizade que eu perdi com eles aí de boa. Ainda bem que eu... Mano, era pra eu ter dado uns tiros nesses caras. Não sei como eu errei os tiros, viu? Temperatura ok. Temperatura 5 graus aqui. A temperatura... Eu vou precisar de mais um refrigerador. Beleza. Ok. Acho que é isso, né? Deu bom. Todo mundo tá ok. Os trumbos estão guardados aqui agora. Esse morreu. Não teve jeito. Como é que esse trumbo entrou aqui? Como é que esse trumbo passou aqui? Ah, tava aberta aqui a porta. Ok. Esse aqui também eu tenho que domesticar. Quanto mais eu domesticar, melhor. Tem quantos vivos? Dois. Cadê o resto? Acho que já esquartejou, né? Mas beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.